Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, os meninos do PSOL, os meninos do PT, bom, nesse momento devem ter dado PT, literalmente, perca total, menino do céu, lembram daquela história da Sabés? Os meninos do PT, mas os meninos do PSOL brigando, choramingando, rodando em cima da mesa, contar, eu vou contar tudo pra minha mãe, aquela bagunça toda, pois é gente, ele foi aprovado na Câmara dos Vereadores de São Paulo, veio a sanção do prefeito, Ricardo dos Nunes, aí os meninos do PSOL, do PT, foram lá, correram, foram pro judiciário, aí uma juíza foi lá e pei, deu uma liminar atendendo os meninos, derrubaram, derrubaram a sanção, do prefeito, derrubaram o efeito da votação do Legislativo, da Câmara dos Vereadores, mas, eis que, eis que, vamos lá, vamos lá, justiça suspende liminar que anulou sessão sobre a Sabés, pois é, o menino tinha conseguido barrar a privatização da Sabés. Agora, a grande pergunta se deve ser, Fagundes, quem foi? Quem foi, Fagundes? O presidente do TJSP. E aí, gente, que tem o X da questão, porque isso daqui é um exemplo do que deveria acontecer no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. O papel do presidente da corte é desfazer a cagades que alguns fazem. É pra isso que ele serve, ele tá lá, pra dar aquela corrigida. Foi o que aconteceu aqui. Uma menina foi lá, atendeu o pedido, deu uma canetada errada, passou por cima do trâmite, desrespeitou a Assembleia Legislativa, ou melhor, isso, a Assembleia Legislativa, desrespeitou, porque foi aprovado também pelo Estado, desrespeitou a Câmara de Vereadores, desrespeitou a maioria, desrespeitou a sanção do prefeito, tudo dentro dos trâmites, e foi lá, é bom, e derrubou, como se ela fosse que, né, enfim. Aí o juiz, o desembargador, presidente do TJSP, foi lá, não, minha filha, peraí, tá errado, você colou na UAB, foi, pelo amor de Deus, você colou na prova de direito, tá errado. Resolução do próprio Supremo Tribunal Federal. O cara pegou uma resolução do próprio Supremo Tribunal Federal, que, diga-se de passagem, nem o que o próprio Supremo não respeita. E aí, resolução do próprio Supremo, que proíbe a interferência do judiciário no legislativo. Infelizmente, o Supremo não segue a própria regra. Veja que interessante, a regra é do próprio Supremo Tribunal Federal, porque, né, e o juiz foi lá e validou ela. Em outras palavras, disse, ô dona juíza, ô dona menina, preste atenção, não se mete onde tu não é chamada, porque isso aqui não é capetência nossa. Foi maioria, foi 37 dizendo, privatiza, 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 e foi 17 dizendo, privatiza não, privatiza, pelo amor de Deus, privatiza não é pra nós fazer uns caminhos de emprego, vai acabar os caminhos de emprego, e quando é que nós vamos colocar os colegas agora? Nós vamos tirar dinheiro pra roubar, ô, quer dizer, quando é que nós vamos morrer, enfim, deixa pra lá. Pois é, foi matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marcar a opção receber todos os vídeos, na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, é uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho e as nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos aqui, ou melhor, às 20 horas, né, às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz, né, e não esquece, colabora, patrocine, pixa na descrição. No final da descrição também você vai encontrar o link do nosso Twitter, todas as nossas matérias estão lá, então segue a gente por lá que vale a pena. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, Fernando Antônio Torres Garcia, revogou nesta terça-feira, 7, a decisão liminar que havia invalidado a votação do projeto de lei PL 163-2024 pela Câmara Municipal de São Paulo. A proposta valida a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, na capital paulista. A medida, aprovada na última quinta-feira, 2 por 37 votos a favor, autorizará a cidade de São Paulo a firmar um novo contrato de concessão com a Sabesp na versão desestatizada. Dessa forma, a maioria dos vereadores, Paulo Stantos, garantiu a continuidade dos serviços da empresa depois da conclusão do processo de privatização proposto pelo governo estadual. O presidente do TJSP baseou sua decisão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é por aí via intervenção do Poder Judiciário no processo do Legislativo. Por isso, optou por suspender a liminar. É uma pena que o Supremo não respeite a própria resolução. O caso acabou judicializado por meio de ação do PT e do PSOL. No primeiro momento, os dois partidos tiveram êxito e conseguiram uma liminar que suspendia a sessão da Câmara de São Paulo. No primeiro momento, eles vão ficar... Uhul! Lascamos! Lascamos! A alegria de... Dura pouco! Repetindo! Bom, com a decisão de Torres Garcia, que validou tanto a sessão que aprovou o PL quanto a sanção pelo prefeito Ricardo Nunes, PMDB, os trâmites para desestatização da Sabesp permanecem válidos. Quase não saem. Consequentemente, a liminar inicialmente concedida ao PT e ao PSOL perde efeito. Imediato. Além disso, o presidente do TJSP assegurou com que a Sabesp siga a gerir o serviço de saneamento na maior cidade do Brasil. Isso vai conforme o que a maioria dos vereadores da capital paulista decidiu. Com 11,4 milhões de habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, São Paulo é o município mais populoso do país. Dessa forma, também é o principal cliente dos serviços de saneamento e fornecimento de água da Sabesp. Bom, está aí a matéria, né? O presidente do TJSP fez o papel dele. Foi lá e desfez o M que a menina foi lá e fez. Está aqui, gente, comentários para a gente finalizar a matéria. Seu comentário pode ser lido. Aí vai comentando, hein? Hora dessas, a gente lê aí. Fica ligado. Meu amigo Rubem, piloto de fuga. Olha ele aqui. Fagundes. Bom dia. Está tudo ruim. E vai piorar ainda. Estão... Vai lá, vai piorar ainda. Estão... Cadê aqui? Deixa eu entender. Ela vai piorar ainda mais. Na próxima semana. Ah, estão barrando lotações, embarcações, escondendo jet skis. O número de mortos é... São de centenas. Está tudo péssimo por lá. Né? E o Milks diz governador pedindo pix. Aí lasca, né? Complicado, né, meu irmão? É triste você ver que está indo ajuda e as ajudas estão sendo barradas, gente. As ajudas estão sendo barradas lá no Rio Grande do Sul. Pelo menos é as reportagens que estão dizendo aí, né? Eu espero que não seja verdade, mas é essa informação que tem chegado. Mas o que esperar desse governo, né? RS. Prefeito de Porto Alegre recomenda que moradores deixem a cidade. Deixa eu ver aqui. Ronaldo Félisberto Oliveira comentou. Ele está morando aqui em Balneário Camboriú. Eita! Santa Catarina. Realmente, ele estava no Rio e foi para lá agora, né? Inclusive, ele está trabalhando com o senador Jorge Seife. Ele comentou no vídeo. Bolsonaro repreende seu filho Renan por postagem nas redes sociais. O Renan que vai buscar ali uma eleição, vai buscar ali uma vaga de vereador em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Valeu, meu amigo! Fabrício Silva. Engana-se quem acha que Lula tem empatia e gosta de pobre. Estará aí a prova. Eu duvido se Lula vai disponibilizar milhões para reconstrução do Estado. Ah, meu amigo! Já estão até pedindo pix, governador. Até dependendo do governo federal. Lula ri durante coletiva de imprensa sobre a situação do Rio Grande do Sul, tchei. Triste a situação dos nossos irmãos gaúchos, gente. Triste, cara. Triste. Bom, gente. Está aí. Fui! Daqui a pouco a gente volta com mais informações.